Agora um Jailer de leve, e a gente tenta ir atrás do outro. Ali, 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 bora, bora, bora. You're mine, bitch. Vai, vamos, 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 vamos. Essa porra dessa build é tão satisfatória, meu irmão. Eu? Tô doido pra fazer groselha com o Cavaleiro. Que envolve a gente jogar com a build de Mad Grit. No caso, a gente vai jogar de Mad Grit, Iron Grasp, Agitation. E no lugar de Blood Warden, a gente vai usar Save the Best for Last. Agora, qual que é o plano aqui? A gente vai tá usando esses dois addons em combinação. Esse daqui vai fazer com que o Jailer apareça duas vezes seguidas. E esse daqui vai fazer com que eu ganhe um boost de velocidade toda vez que eu sumone o Jailer. Então a ideia é sumonar o Jailer, pegar o corno no ombro e ter um pouquinho mais rápido. Pelo menos por alguns segundos, né? Ali, depois que a animação termina. Pra gente poder ter um boost de velocidade enquanto o cara tá no nosso ombro. Agora, o que que eu descobri? Eu descobri que pra você poder ter um desempenho decente numa partida de Dead by Daylight, você precisa tá o quê? Você precisa tá portando o bling, meu querido. Você precisa tá portando... Você precisa tá portando o seu traje mais ostentoso possível. Então o que que a gente vai fazer aqui? Uhum... Oh yeah, baby! Vamos lá, rapaziada! Uh! Cavaleirinho no seu habitat natural. Vamos ver. Já vi um ali na cheque. Nada, é de graça. Ah, é muito caro. Vem aqui, Quintin. Vou te ensinar algumas maneiras boas. Bela rodada. Quase me despistou. Oh, merda. Show! O Scrat Marks ali no fundo. Eu não sei se tava indo pra cá ou pra lá, na real. Ali, 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 ali. Show. Tem alguém aqui atrás, com certeza. Ah, merda. Perdi. Eu devia ter colocado na quininha. Ah, wait. Ah, tá aqui. Ah... Não tem se pegar ele aqui. Ah, não tem uma porta aqui. Puta merda. Ah, caguei. Hmm. Tinha que ter uma porta ali. Ai, ai. Esse cara tá desolvando todas as pellets na minha cara e eu tô comendo todas elas. Isso que é foda, mano. Quem que tá aqui? Eu vi alguém aqui. Pode ser. Já vazou, já? Show. Agora eu tô com cinco tokens saved by the best for last. Nice. Não tô encontrando ninguém, velho. Calma, vamos tentar de novo. Pode ser você, eu acho. Não tem problema, não. Show. Show. Voltou. Nossa, saved the best for last. Show, bi. Mai. Me desclick. Oh, yeah. Fucked up. She fucked up, baby. Uh. Bora. Hello, baby. O que? Ela conseguiu desviar? Puta merda. Nice. Ah, eu vou perder uns tokens de saved by the best for last, mas eu consigo conviver com isso. Tem uma para a gente aqui. Eu não posso tomar um dead heart na minha obsessão. Isso vai ser a pior coisa possível. Mas bora. Tem alguém aqui, tem alguém aqui. Vamos lá, vamos lá. Yes. Ah! Let's go! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Deixa eu te derrubar, pelo amor de Deus. Não, 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 não. Não podia ter errado essa. Pendura, pendura. Tá certo, tá certo. Vem cá, vem cá. Meu Deus do céu. Gente, volta pra pegar o Quentin agora. Volta pra pegar o Quentin agora. Que porra de Unbreakable foi esse, meu filho. Agora a gente dá uma passeada com esse parça no ombro aqui, ó. Vamos ver se a gente encontrou outro ali. Ali, eu vi ali. Tá longe pra caralho. Eu acho que eu vi, eu não sei. Esse mapa é tão vermelho, mano. Ah, Squash Marks. Eu vi Squash Marks aqui. Calma. Já foi, já foi o resgate. Já, show, 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 show. Eu não posso me dar o luxo de bater em você de novo. Porque eu vou perder muito o Token de Save the West for Last. Ai, perdi todo mundo. Que bosta. Eu tenho que parar de dar esse clique. Esse clique é tipo um tique, meu Deus do céu. Show. Ah, yes, ele tinha derrota. Onde que pegou? Não, senhorita. Ela voltou pro gerador. Merda. Triste. Ela tinha voltado pro gerador, não tinha? Eu acho que... Eu juro que eu pensei... De ter ouvido o barulhinho de gerador consertado. Bom, parece que não. Squash Marks adoidado aqui. Tem alguém aqui, talvez? Ali, ó. Show. Kate. Kate, meu parceiro. Nossa senhora, todo mundo aqui? Já era? Nice. Like a rat in a fucking mouse trap. Vamos dar um passeio. Falta mais um gerador só. Se pá, é esse aqui, hein? Ah, não. Merda. 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 Pode ser. Não tenho problema com essa porrada, porque... Eu tô de save da West for Last. Mas eu vou sim atrás da Micaela. Nice. Agora um jailer de leve. E a gente tenta ir atrás do outro. Ali, 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 ali. Bora, bora, bora. You're mine, bitch. Vai. Vamos, 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 vamos. Essa porra dessa build é tão satisfatória, meu irmão. Eu tenho quase certeza que a Ellory eu só pendurei ela uma vez. Agora eu tô procurando a Hatch, porque eu quero sim matar a Ellory. Falei cedo demais. E é isso aí, meu irmão.